Caminhando o dia Há tanto tempo que eu não amanhecia E os meus olhos encontraram os teus Acesios pra me achar Feito um milagre tocaram os meus A luz do dia vi naquele olhar Ali eu vi amanhecer O amor que um dia adormeci Me despertar, amar você Luz e amor eu sou porque te vi Caminhando o dia sob o céu De solidão fiel E o sol ainda dormia Perdida em noite eterna estava eu Há tanto tempo que eu não amanhecia E os meus olhos encontraram os teus Acesios pra me achar Feito um milagre tocaram os meus A luz do dia vi naquele olhar Ali eu vi amanhecer O amor que um dia adormeci Me despertar, amar você Luz e amor eu sou porque te vi A cada vez que um milagre A cada vez que em meus olhos os teus Vi tocar e nascer o poder da paixão Eu quero ver todo dia a luz desse olhar E esquecer que eu já fui solidão Ali eu vi amanhecer O amor que um dia adormeci Me despertar, amar você Luz e amor eu sou porque te vi Ali eu vi amanhecer O amor que um dia adormeci Me despertar, amar você Luz e amor eu sou porque te vi Ali eu vi amanhecer Ali eu vi amanhecer O amor que um dia adormeci Me despertar, amar você Luz e amor eu sou porque te vi Luz e amor eu sou porque te vi Ali eu vi amanhecer E aí E aí E aí E aí